Oi, pessoal! Que bacana, que legal! Olha, a gente de volta aqui pra prosear com o Bertaglia. Prose com o Bertaglia. A prose que tá trazendo pessoas aqui, para mim, são pessoas fantásticas, pessoas do bem. E nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente interessante, que é como e quando me aposentar para ter uma vida plena. E uma das grandes preocupações que nós temos ao longo da nossa vida é como alcançar a plenitude da vida. Quando nós paramos de trabalhar? Por nós, nos aposentamos. Muitos fatores contribuem com essa preocupação. Aspectos financeiros, a saúde, preenchimento do tempo, ou seja, o que é que nós vamos fazer, a segurança, tranquilidade, são algumas delas, entre muitas outras, que existem. Mas uma coisa é certa. Deixar a vida ao Deus dará e esperar para ver o que vai acontecer pode não ser a atitude ideal, a postura ideal quando se trata desse assunto. O processo de envelhecimento ocorre a partir do momento em que nós nascemos. E todas as nossas ações influenciam na qualidade de vida futura. E, portanto, eu vou trazer aqui, para refletir e prozear comigo, um grande amigo que tem se aventurado nesse assunto já faz algum tempo com o seu blog, Mais 50, que é um sucesso enorme. E ele está fazendo uma atividade social muito bacana, uma contribuição com a comunidade muito bacana. Então eu vou chamar aqui o Dimas Moura. Oi, Dimas! Que legal, meu amigo! Fantástica a sua presença aqui, uma honra enorme. Nós que trabalhamos juntos em algumas empresas, principalmente lá na querida HP. Dimas, seja bem-vindo aqui à Prosa Combertáglia. Olá, grande amigo! É um prazer estar com vocês e com todos os seus seguidores aí, prozear contigo. Você sabe que eu admiro muito você como pessoa e como profissional. Eu me sinto honrado de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, do meu momento de vida com você e com as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Opa, que bacana, Dimas! Uma honra enorme realmente recebê-lo aqui. Dimas, vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria, esse estigma, tanto o mercado, as pessoas, as preocupações que foram faladas ali no início e você está dando um tratamento digno de elogio, profunda admiração pelo trabalho que você está fazendo aí com mais 50. Vamos lá? Vamos explorar um pouco esse assunto? Será um prazer, cara. É um assunto que eu estou conversando já com meus seguidores há três anos e meio e é um prazer compartilhar todo esse conhecimento aí com você. Que bacana, que bacana! Dimas, existe vida pós-aposentadoria? Ah, com certeza, Betalha. E é interessante falar sobre esse assunto porque, com 63 anos de idade, eu tomei a decisão de startar, começar o canal Mais 50 e foi justamente com esse objetivo de dar insights para essa geração sobre aposentadoria, sobre qualidade de vida. aposentadoria é uma palavra que veio de aposento. E longe disso, isso é uma coisa do passado, longe de ter essa vida reclusa voltada a ficar no cantinho da sala. Hoje, a maioria das pessoas, ou a grande parte das pessoas acima de 50 ou 60 anos de idade, eles estão querendo uma vida diferente. E a proposta, justamente, do canal Mais 50 é dar esses insights, dar esses caminhos para essas pessoas para atingir isso. Existe um termo que é muito utilizado hoje, até tenho um vídeo que fala sobre isso, sobre os perêmios. Porque esse negócio de você classificar gerações, baby boom, x, y, é legal para algumas coisas. Mas a nossa geração não pode ser classificada dessa forma. Existe uma nova forma de ser, que são os perêmios. Eu gosto muito de falar dos perêmios. E perênio, você não nasce perênio. Então, existe perênio jovem, existe perênio adulto. E também não existe perênio jovem, alguns também não adultos. Mas você é legal, porque os perênios, você pode ser um perênio. Você não precisa ficar renegado. Ah, dentro da minha geração, eu sou desse jeito. Não. Se você é um perênio, você está preparado para ter essa vida plena, independente da sua faixa etária. Então, existe vida após a aposentadoria, muito, muito, muita vida. Inclusive, eu tenho uma apresentação que eu faço, me aposentei agora. São justamente os caminhos que te levam para uma vida plena nessa faixa etária. Uau, que bacana. Dimas, quando a gente fala se existe vida após a aposentadoria, nós, muitas vezes, nos deparamos com alguns aspectos à nossa frente relacionados ao que eu vou fazer agora. Porque uma coisa é aposentar. Assim como você se aposentou da empresa, e eu também aposentei da minha empresa, a HP foi a última delas, mas o meu ponto aqui é o que fazer. Ou seja, você pode aposentar da empresa, mas não vai aposentar da vida, que é uma expressão, não é minha, mas é uma expressão que existe aí no mercado. O Dimas, um dos aspectos, eu tenho acompanhado você lá no Mais 50, um dos aspectos que você coloca é o seguinte, é a preparação. Agora eu me aposentei, o que eu vou fazer? Mas o que eu estou fazendo antes, não é, Dimas? Essa importância que se dá, principalmente, para definir o nosso estilo de vida, cuidar da qualidade de vida, da saúde, antes para você poder gozar essa vida posterior, não é, Dimas? E o que você tem feito, Dimas, para você, em termos de estilo de vida? E aí é o Dimas mesmo, não é o Dimas blogueiro, é o Dimas que está vivendo esse momento, no auge dos seus 63 anos, conforme você falou aí. Como é que você busca isso, a sua importância para você e para a comunidade? O estilo de vida é muito importante nesse caminho, que longevidade não é uma idade, mas sim um processo. Nesse processo, e é interessante, porque em torno de 20% das pessoas que me acompanham no canal Mais 50 são jovens e adultos, pessoas que são sábias, entendem o seguinte, cara, esse cara já comeu muita grama ao longo do processo, e eu quero saber como ele chegou bem. Eu não sou rico, cara, longe disso. Mas como esse cara chegou bem nessa idade financeiramente, ele pode fazer o que ele quer entender nesse momento com relação à liberdade, liberdade de ir e vir. Porque uma das coisas mais importantes que existe, pessoal, depois da saúde, é o seu tempo. Tempo para você fazer aquilo que você quiser da sua vida, não é ficar rico. Eu vou depois citar mais em detalhes para vocês alguns exemplos sobre qualidade de vida, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre estilo de vida. Ficou bem claro para mim, quando eu estava me preparando para esse momento da minha vida, eu tinha colocado que eu queria fazer um hard stop, uma parada da minha vida corporativa aos 60 anos de idade. Mas isso é um desenho, é um desejo. Agora, entre você alcançar, ter um sonho, e você alcançar aquele, é uma estrada. É fácil? Não é. Mas é possível? Com certeza. E milhares de pessoas que me seguem estão falando, cara, pelos seus ensinamentos, estou chegando lá. Existe sabedoria em cima disso? Lógico que existe sabedoria. Por isso que eu criei o canal para compartilhar essa sabedoria. O que acontece sobre estilo de vida? O que aconteceu? Nós, como viemos do mundo corporativo, nós tínhamos bons cargos, bons salários e por aí afora. Só que a pessoa não pode viver com 100% daquilo que ela ganha. É errado. Você está vivendo fora do seu estilo de vida. O certo, na verdade, é você viver com 60% daquilo que você ganha. Se você está vivendo com 100% daquilo que você ganha, você está vivendo na fase financeira errada da sua vida. Porque os 40% restantes é justamente para você viver o presente, em torno de 20%, 10% para a grana emergencial e 10% para o seu futuro. Só que chegou um momento da minha vida, quando eu tinha 51 anos de idade, eu decidi o seguinte, eu perdi o emprego na época da HB, da crise mundial, e naquele momento veio um insight para mim, cara, eu preciso fazer muito mais para o meu futuro. Consegui uma nova posição e, quando eu assumi a nova posição, eu defini o seguinte, cara, eu vou viver com 50% do que eu ganho, então eu diminuí já o estilo de vida, conversei com a minha esposa, falei assim, nós vamos diminuir o estilo de vida e todo o restante investimentos. E aí um ponto importante, Paulo, é que eu fui fazer um curso de educação financeira. Porque nós não temos o conhecimento de educação financeira, nós não temos, não é ensinado nas escolas, infelizmente. E eu fui fazer, eu demorei até para fazer esse tipo de coisa, tive algumas perdas para não ter feito antes, mas é essencial fazer um curso de educação financeira. Como funciona a dinâmica do dinheiro? Porque não é simplesmente pegar o dinheiro, 50% ou 40% ou 30% do seu salário, e investir. Não vai investir errado. Você vai ter dificuldades no futuro. A partir do momento que você tem o conhecimento e se transforma numa ação, numa ação correta, que eu falo muito importante da vida, na verdade é você ter esse comprometimento e esse foco em termos de resultados. Então, eu diminuí o estilo de vida, minha esposa concordou e falou assim, esse estilo de vida vai funcionar agora e vai funcionar quando eu me aposentar. Você não vai sentir um baque. Tem muitas pessoas que acabam sentindo um baque, Paulo, porque eles começam a viver com 100% da vida. Quando se aposenta, o negócio vai lá para baixo. Aí sim, deu um baque imenso. Porque você não se preparou para esse momento. Então, é um processo que eu compartilho com as pessoas. Você ajustar o seu estilo de vida e investir para quando chegar aos 50, aos 60 anos de idade, quando você decidir, você ter uma vida plena e não é de riqueza, pessoal. É de qualidade de vida. Uau! Fantástico, Dimas, muito bacana aí. Realmente, as pessoas, às vezes, buscam a riqueza, passam todo o tempo atrás do dinheiro, mas não faz isso que você está falando. Ou seja, a busca da qualidade de vida, o viver e fazer aquilo que quer, o Dimas. Eu acho que isso é importante, é sentir prazer, ser prazeroso o momento para você. E você mencionou uma palavrinha mágica aí, o Dimas, que é o tempo. Porque quando você está no mundo corporativo, o tempo não é seu. O tempo, normalmente, é da organização. Como é que você dá essa guinada depois para você encontrar o seu tempo? E eu vejo aí, nas suas andanças, nos blogs que você monta, ou seja, você fazendo as pesquisas, visitando a natureza, indo para os oceanos, visitando cidades, olhando fatos históricos. Isso é muito importante, Dimas. É lógico que, com a pandemia, talvez isso tenha sido afetado um pouco, até porque a gente tem que se preservar. Aliás, todo mundo, não é só na nossa idade, não. Eu tenho aqui a idade muito parecida com a sua, 64. Me sinto muito bem. E tentando aqui encontrar a melhor forma de aproveitar o tempo de uma maneira efetiva, Dimas. Muito bacana isso que você colocou. Eu queria saber, Dimas, se você quer comentar um pouco mais sobre a qualidade de vida, o que você tem feito, até porque, pelo aspecto daquilo que nós falamos, do estigma da aposentadoria, eu vejo pessoas, por exemplo, nada contra, mas amigos nossos, o negócio dele é levantar de manhã, ligar a televisão, vamos assistir as notícias horrendas que estão acontecendo aí, que pulverizam a nossa cabeça com coisas ruins. Eu não ligo a televisão. A primeira coisa que eu faço de manhã é tomar um café com a minha esposa, bater um papão e depois fazer a minha caminhada, o meu perambulando, onde eu tiro as minhas fotos, eu posto as minhas fotos e tal, e eu gosto disso. Depois eu volto para cá e começo a estudar, escrever, trabalhar, fazer mentorias, consultorias virtuais, escrever artigos, essa é a maneira. E você, Dimas, como é que você faz? Então, é muito importante falar sobre qualidade de vida, porque qualidade de vida muda de pessoa para pessoa. Tem gente que qualidade de vida é viver em um local tranquilo, outras no local estado, outras é viver em uma praia, outras é ter um carrão, outras é ter um iate. Não estou condenando ninguém. Cada um define o que é qualidade de vida para você. mas o que é importante é que qualidade de vida você depende de renda. E todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que viver de renda, mesmo que a renda seja só aposentadoria. Uma pessoa com 70, 80 anos de idade, ela vai ter que viver com aquilo que ela acumulou, mesmo que seja aposentado dentro do governo. Dois terços dos aposentados brasileiros vivem com o salário mínimo, não sei como vivem. Sobrevivem, na verdade, com o salário mínimo. E o que acontece? A ideia de falar de qualidade de vida, como se fala de qualidade de vida para essas pessoas? O que acaba acontecendo é que no canal, quando comecei a falar de qualidade de vida, as pessoas começaram a falar que você, na verdade, tem dinheiro, você era rico. Eu não sou rico, nunca fui rico, nem quando eu trabalhava. Só que é o seguinte, tudo aquilo que eu falo no meu canal, eu só falo de coisas boas, coisas ruins. É o que você falou, cara. Liga a televisão aberta, você vai ver um monte de notícia ruim. Também não ligo, cara. Meu tempo todo é para escutar notícias boas. Não que eu estou alheio ao que acontece, mas notícias boas. Que isso vai me levar. Isso que eu vou conseguir passar essa vibração para as pessoas que me seguem, que sim, é uma vida posterior. E mesmo que você, ao longo da tua vida, você não utilizou o tempo correto, fazendo as escolhas corretas, tem que ter uma solução com 50, 60 anos. E há uma solução. E há uma solução que é composta por toda a família, não só você. você tem que chegar a um momento de parar, chamar a família, vai ter que mudar tudo. Mesmo, às vezes, mudando de cidade. Por isso que o canal Mais 50, ele fala as melhores cidades para viver no Brasil no mundo. Porque tem casos, Betalha, que as pessoas moram. Por exemplo, Brasília é uma das cidades mais caras do Brasil para viver. Um cara que ganha 10 mil reais em Brasília, ele fala, nossa, 10 mil é um salário. Em Brasília, é uma porcaria de salário, cara. Com 10 mil, ele não consegue fazer nada. Agora, se o cara pegar 10 mil reais, e, por exemplo, para João Pessoa, o cara tem vida de rei. Então, por que você vai ficar preso a algumas coisas na vida? Tem gente, Betalha, que gasta mil reais de energia elétrica no norte. Cara, sai daí, cara. Você está se afundando. Às vezes, a cidade está matando você. Mas não tem emprego. Cara, você tem um custo elevado. E, quando você se aposentar, a sua renda não vai ser nada perante aquilo que você fez. Então, é o momento de parar aos 50, 60. Cara, está tudo errado. Eu vou mudar tudo isso. E qualidade de vida não tem que ver nada que ver com o luxo. Eu lembro, Betalha, quando eu parei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um tour por dois meses viajando pela América Central só com uma mochila. América Central, Caribe e tal. Eu lembro que o primeiro país que eu fui foi o Panamá. Eu estava na ola do Panamá City, um local muito bonito, tem uma ciclovia. Eu estava só lá com a mochila, isso que eu tinha parado de trabalhar, acho que fazia um mês mais ou menos, com a mochila andando pela ola, um dia lindo, maravilhoso. Tem lá o mercado de peixe, os barcos passando, tal, parando, entregando os peixes, sem ter uma mesa de plástico, uma cobertura cheia de restaurantes simples, tocando música caribenha. Pedi um peixe super fresquinho que acabou de sair da água, paguei acho que 10 reais, custou-se 10 reais hoje. Betalha, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. E você sabe que eu tinha? Eu comia em restaurante Estrela Michelin, ficava em hotéis seis estrelas, e a partir do momento que eu saí e fui viver a vida do mais 50, a vida dos nativos, eu fico em rosto, eu fico em beliche de rosto e como comida popular. E teve alguma diferença em termos de qualidade de vida para mim, de felicidade? Betalha, depois eu saí, eu fui caminhar, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Qualidade de vida é viver dessa forma simples. Não é só pessoas que podem comer em restaurantes chiques ou ficar em hotéis de luxo que vão ter felicidade longe disso. Tem uma história também da Costa Rica, mas eu sei que o tempo nosso é curto, que exemplifica esse tipo de coisa. São as blusones, as cidades onde o pessoal vive mais de 100 anos com qualidade de vida e intensidade. E eu fui numa das blusones na Costa Rica, mas no próximo momento eu conto para você essa história. Que bacana! E sabe o que eu gosto, Demas, é essa sua vibração por contar o que você está vivendo. Isso não tem preço, meu amigo, isso não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague. Demas, meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você. Nós estamos aqui finalizando o primeiro bloco, mas essa conversa, essa prosa, ela está encantadora. Vamos, Demas, perdão, explorar aqui um pouco o contexto do aproveitamento da vida no segundo bloco? Pode ser? Vamos embora. Tamo junto. Oi, Demas. Meu amigo, que contato, que bacana. estou bebendo dessa conta aí, né? E as pessoas... E é bacana, você falou uma coisa no primeiro bloco, que 20% das pessoas que te seguem aí são jovens, e olha que tem uma quantidade enorme de pessoas que te seguem aí. O Demas, vamos explorar um pouquinho o lado de aproveitar a vida, falando de longevidade. Você já chegou a tocar nesse assunto, mas eu queria estressar um pouco mais em que longevidade não está caracterizado apenas pelo aspecto da idade que se tem, mas principalmente pelo processo que nós vamos vivendo ao longo do tempo. Isso é normal, é o ser humano, nós sabemos que nós tivemos e vamos ter um fim, né? Nós tivemos aí um processo de amadurecimento, nascimento, amadurecimento, nós vamos ter um fim. Afinal de contas, ninguém é eterno aqui, né? É por isso que nós estamos deixando um legado, aliás, parabéns, porque além de você viver uma qualidade de vida, você está deixando aí um legado fantástico para as pessoas e que elas aproveitem mesmo, assim como eu aproveito, porque eu te sigo lá, tá, Demas? Aproveitar a vida, meu amigo, fala um pouco mais sobre isso, de experiências, benefícios, projetos de vida, a bola é tua. Obrigado. Aproveitar a vida era interessante porque a partir do momento que você sabe para onde você quer chegar, fica muito mais fácil você alcançar. Eu gosto muito de dar uma frase do Peter Druck que ele fala o seguinte, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, nós temos que criar esse futuro, então, esses jovens, esses adultos que me acompanham falam, cara, e muitos falam isso, o Itália é gozado, dizem, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a você, eu quero fazer aquilo que você faz, eu quero viajar do jeito que você viaja, ter essa qualidade de vida, essa intensidade em termos de vida. Isso é feito, cara, isso é planejado, eu tenho um planejamento. E o planejamento primeiro, ele começa com o planejamento financeiro. Então, eu sempre falo, pessoal, vai fazer um curso de educação financeira, vai aprender como funciona a mecânica do dinheiro. É uma ciência isso, cara. Porque não adianta você ganhar 10 milhões e tem um monte de gente que ficou rico e perdeu tudo porque não sabe trabalhar com dinheiro. E tem gente que de mil reais de mil reais hoje está rico. Eu lembro um caso na época do Bradesco que tinha vários office boys lá dentro da cidade de Deus e um deles, esse cara esperto pra caramba, não sei quem falou isso pra ele, tudo que ele pegava, às vezes ele comprava tênis de marca, roupa de marca, geralmente os jovens faziam isso, o cara comprava ações do Bradesco. Os outros, num período, os outros estavam tudo lindos, maravilhosos, o cara estava sem prisão. Imagine o que esse cara vai contar hoje, cara. Então, esse tipo de inteligência que você precisa ter ao longo da vida. Então, essas pessoas que me seguem falam assim, cara, eu quero ser, tudo bem, pra você ser, você vai ter que definir muito bem. Existem cinco fases financeiras na sua vida. É a fase, a primeira fase é a fase que você está quebrado, a pior fase que tem. A segunda fase é do zero a zero, aquilo que você ganha, você gasta, a ótima. A terceira fase é da emergência, se acontece alguma coisa, tipo que aconteceu agora. A quarta, o dinheiro da aposentadoria, pra ter uma aposentadoria digna, como já disse, não precisa ser rico, precisa ter uma grana suficiente pra você viver com qualidade com o seu parceiro, com a sua parceira ou sozinha, assim você bem entender. E a quinta fase é a fase mais legal. Se você chegou na aposentadoria, ótimo, parabéns, você está de parabéns. Agora, a quinta fase é a fase mais bacana, é a fase dos sonhos, é aquela fase que você junta uma graninha sem mexer no dinheiro da aposentadoria e você vai ter a liberdade de você fazer aquilo que você quiser na sua vida, inclusive viajar pelo mundo. Então, uma das propostas que eu tinha, e eu vou fazer isso ainda, eu não consegui por tudo aquilo que está acontecendo, é pelo menos morar seis meses, três a seis meses em cada país. Porque esse meu trabalho também propicia esse tipo de coisa, inclusive o conteúdo que eu faço depende das viagens. então, a minha ideia é fazer isso, tanto no Brasil quanto lá fora, escrever artigos, escrever como é viver, porque canais que falam sobre turismo tem uns montes e muito bom, agora canais que falam sobre viver, falando sobre segurança, custo de vida, trabalho, educação, se aposentar, viver lá, tem poucos. Então, eu entrei nesse nicho em termos de mercado e eu vejo, Bertalha, que existe uma grande necessidade desse tipo de informação, porque nesse momento da quarentena muitas pessoas estão vendo que onde elas estão morando não está legal para elas, isso é bacana e muitos vão trabalhar em home office e trabalhando home office eu posso fazer em qualquer lugar do Brasil, do mundo, dependendo daquilo que você faz. Então, esses caminhos de possibilidades que são criadas em termos do que é qualidade de vida para você, isso tem que ser desenhado. Aqui lá no quarto de trás, eu estou no estúdio aqui na minha casa, no que eu gravo, no quarto de trás tem outro quarto que ali tem um mapa dos sonhos, esse mapa dos sonhos eu já faço faz tempo, eu faço com fotos e com texto daquilo que eu quero atingir na minha vida e é interessante, Bertalha, que 90% do que está lá eu consigo fazer. Lógico, nada de se colocar só um quadro bonito na sua parede, eu acho que tudo vai acontecer, longe disso. Existe um plano de ação para cada coisa e esse plano de ação, Bertalha, não é só meu, é da minha esposa, ela tem que estar junto porque isso é um processo a dois, porque tem muita gente que o cara tem um sonho ou a mulher tem um sonho e o outro compactua esse tipo de coisa, o barco não vai sair do lugar, os dois têm que desenhar esse plano junto, cara. Que legal, Dimas, que bacana, é um projeto de vida fantástico, você falar desse quarto dos sonhos aí, do dream room, é muito bacana, é muito legal. E tem um outro aspecto que você traz para a conversa que é a família, ou seja, essa convivência com a esposa, sonhar sozinho, se você na ação depois depende do outro, não adianta muito, você tem que compartilhar, isso é muito bacana. nesse projeto de vida que você tem, nesse sonho que você está colocando, logicamente, nós vamos passar a pandemia, você vai conseguir realizar, estou aqui torcendo para que você realize, até porque você, dentro de tudo isso que você está fazendo, você ainda encaixa o Dimas, o voluntariado, você está encaixando o voluntariado, passando por experiência, falando da vida, falando pelo lado financeiro, porque esse é um outro instrumento importante para as pessoas, e aí é o momento da gente devolver para a sociedade aquilo que nós recebemos de alguma maneira também. Quer dizer, você tem o melhor dos mundos, unindo aí o útil ao agradável, fala um pouco desse sentimento o Dimas, mas de devolver e, ao mesmo tempo, você se divertir, vamos dizer assim, se divertir, isso é muito bacana. Eu li uma frase outro dia, não vou lembrar aqui quem foi que falou, o Einstein, que é o momento de você ser criativo, é muito divertido, você acaba se divertindo bastante com relação a isso, com o Einstein, isso mesmo. É que a gente acaba lendo tanto, aproveitando, e outra que eu aprendi recentemente, quer dizer, a gente já leu a historinha lá dos feijões mágicos, mas lendo o livro do Obama, que foi lançado recentemente aí, The Promised Land, A Terra Prometida, e ele e a Michelle, eles têm um contexto, não sei se você chegou a ler esse livro, mas ele fala dos feijões mágicos, um pergunta para o outro, isso foi antes de ser eleito, qual é o seu feijão mágico? Você tem um sonho, mas está bom, qual é a mágica que você vai fazer para fazer com que esse sonho aconteça? Que é o que você, com outras palavras, está dizendo aí também. Então, fala um pouquinho sobre esse voluntariado aí, o Dimas. É interessante, o Itália, porque esse negócio de voluntariado, na verdade, está dentro de mim desde que eu era jovem, eu faço isso agora, sempre fiz esse tipo de coisa, de um jeito ou de outro, e eu tive a grata oportunidade de trabalhar na HP, uma das melhores, com certeza, uma melhor empresa para se trabalhar no mundo, e eu tive grande aprendizado, um privilégio de ter trabalhado lá e de me dar a oportunidade de aprender sobre mentoring social. Fui para os Estados Unidos, pago pela empresa, aprendi isso, voltei, montei um projeto, o projeto foi um grande sucesso, e hoje eu continuo com esse projeto social aqui na região de Cotia. Só que é interessante, Bertal, nessa viagem que eu fiz, várias viagens que eu fiz ao longo desse período, e eu estava na República Dominicana, e tem uma cidade na República Dominicana chamada Las Terrenas, e Las Terrenas é onde vive também a vida do nativo, diferente, por exemplo, de Punta Cana, Punta Cana é um local turístico, local de americano, bacana, quem quiser ir para lá vai. Agora, se de mesmo República Dominicana, tem algumas cidades que você vai, eu fui para Las Terrenas, por que Las Terrenas? porque nesse evento nos Estados Unidos eu aprendi que os europeus, mas franceses e italianos vivem em Las Terrenas. Eu falei, cara, eu quero saber onde esses caras viram, por que eles estão vivendo aqui. E aí foi, é uma jornada, foi uma grande, grande aventura. Chegando em Las Terrenas, tem várias histórias para contar de Las Terrenas, mas uma delas foi interessante porque eu estava caminhando, e eu intercepto as pessoas nas praias, no local, para conversar, porque eu dependo de conteúdo. Então, eu conversei com italianos, franceses, que estavam na praia e tal, condomínios de luxo, contrastando muito com a pobreza da República Dominicana, por não essa parte da ilha e tal. E aí, quando eu voltei, eu gosto muito de fazer a comparação do que está acontecendo e falar com os nativos o que eles acham disso. Aí, chegando lá no hotel, eu fui falar com uma das donas, uma moça, dona da pousada, e eu falei para ela, o que representa para vocês os franceses e os italianos na sua cidade? Ela falou assim, para mim, não representa nada. Por quê? Eles vêm aqui, eles consomem de tudo, eles mudaram a rotina da cidade, tanto que a cidade de Las Terrenas era uma cidade de pescadores, hoje só tem restaurante, submercados, bares de italianos e franceses, comida, inclusive comida. Os submercados mandam trazer comida lá de fora. O que acontece? Os preços subiram muito e os nativos tiveram que sair fora. E ela sempre não aporta nada de valor para a cidade. É um grande erro. Ela mesma falou, imagine essas pessoas que vêm para cá, geralmente são grandes executivos, caras que tiveram sucesso na vida. Imagine o conhecimento que eles têm que poderiam ser aportados para ajudar a ilha. Já que você está vivendo na ilha, por que não ajudar a ilha? Aí eu falei para ela no meu projeto, no dia que vier para a República Dominicana, ou que eu fizesse tour que eu falei para você, Betalha, eu quero implementar o projeto de mente social nessas cidades que eu ficar. Cara, o conhecimento que eu tenho não pode ficar rendido em mim. HP pagou uma grana para mim fazer esse tipo de coisa. Eu vou deixar isso morrer, para mim eu tenho que compartilhar o máximo possível esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu viajar, eu quero implementar esses projetos nessas localidades. É isso que falta para as pessoas que se apresentam. Cara, começa a compartilhar o seu conhecimento independente da cidade, do país, para de ficar reclamando e construa alguma coisa. Eu estive em São Domingo, também na República Dominicana, e o pessoal joga muito lixo nas praias. E o governo faz um trabalho muito bacana de conscientização, mas o pessoal continua jogando. Não adianta eu ir para lá e ficar reclamando. Cara, vou procurar uma ONG que trata sobre conscientização do povo ou eu vou montar a minha própria ONG para mudar um pouco a característica desse país. o comportamento desse povo. Então, o que eu falo com as pessoas, parem de ficar reclamando e vão para a ação, cara. Então, nesse momento da sua vida, já que você parou de trabalhar, é uma vida financeira confortável, ou mesmo que não tenha, porque, você sabe, Betalha, muitas das vezes as organizações não precisam de dinheiro, isso é de conhecimento, cara, e conhecimento é zero. Está dentro de você, é só você compartilhar. para de ficar nessa posição de ameba e comece a fazer alguma coisa em prol desse mundo do planeta que foi afora. Uau, que bacana. Dimas, fantástica essa narrativa sua, principalmente sobre o exemplo que você trouxe da República Dominicana. Você tinha falado da Costa Rica, você acha que dá para contar rapidinho aquela história da Costa Rica? Sim, sim. Costa Rica é interessante porque existe um estudo das Blue Zones. Blue Zones é um estudo americano que eles detetaram cinco cidades no mundo, devem ter mais, já detetaram cinco cidades no mundo, e eu pretendo visitar essas cinco cidades, se Deus me permitir, onde as pessoas vivem mais de 100 anos com qualidade de vida e com felicidade. Pô, na hora que eu vi isso, eu quero ir conhecer, eu quero saber qual o segredo em cima disso. E a mais perto nossa é na Península de Nicóia, na Costa Rica. Ah, cara, peguei uma passagem, coloquei a mochila nas costas, minha esposa não foi nessa, aluguei um carro lá e fiquei rodando a Costa Rica toda, porque é um país pequeno, e fui ter a Península de Nicóia. E lá fui dividendo, por que o pessoal vive bem? Sabe o que é? Não tem nada de viver diferente. Back to the base, de volta para o passado, da forma que nós vivíamos no passado, comendo coisas naturais. tudo é coisa orgânica. Vivendo a vida em família, vivendo em comunidades. Eles sabem que é o negócio do interior, bem interior mesmo, que o pessoal vai para a rua e se junta um monte de gente e começa a comunidade. Começa a prosear, como nós estamos proseando. Vida em comunidade. Eles vão para a praia, vão fazer piquenique na praia. Pode ser até farofa, mas é piquenique, tudo em família, ninguém está fazendo bagunça, se a cara não recolhe o seu lixo, eles protegem a praia. Porque Costa Rica é um país que o pessoal protege muito a natureza. Incrível, cara. E eu estava com um grupo, uma hora, eu estava com um grupo de gringos, numa van, que a gente ia para o parque lá do vulcão, e o cara parou no meio do caminho e disse que ia comprar a nossa sobremesa. Era um abacaxi, detalhe. O abacaxi, eu nunca vi um abacaxi. Daquilo sim é abacaxi. Esse é abacaxi que nós compramos no mercado. Ele era a gola, a coloração, a textura. E eu não posso comer abacaxi porque me dá muita acidez, ela é muita afta. Ele guardou o abacaxi, passamos no local, beira de estrada, uma casa simples de pau a pique, fogão a lenha, terra abatida, os cachorros, triba da mesa, galinha passando e tal. E lá na Costa Rica tem um prato, o nosso PF chama casado esse prato. Ela disse, Dima, você quer casado de quê? Eu quero de peixe. E o outro pediu lá de frango, porque os frangos estavam no galinheiro da mulher, o porco, é carne do porco, os porcos que estão lá na coisa. Os gringos pediram também. Fomos para o parque, retornamos a umas duas horas da tarde. Detalha, aquele prato compete com o restaurante Estrela Michelin, inclusive o restaurante Michelin você come um pouquinho e paga caro. Lá é um pratão de comida, arroz de lá, feijão de lá, banana da terra o cara pega, peixe que o cara pescou, as verduras, aquela verdura que tem, ela é grossa, ela tem textura, ela tem couro. E na hora que o cara abriu o abacaxi, você precisa ver aquele abacaxi, comer não me deu nem afeta. Tão bom que aquele negócio, sabe? Então, a qualidade de vida, viver intensamente, cara, é isso que é qualidade de vida, é isso que é intensidade. Por isso que o pessoal vive mais aqui. Porque ele não tem esse negócio. Não, eu preciso me formar, eu preciso fazer MBA, nada contra quem faz isso, nada contra, sabe? Mas a felicidade não está aí. Se você quiser fazer MBA, quer fazer... A conta é sua. Eu estou falando da verdade de felicidade. E eles não têm essa necessidade, esse estresse constante de cada vez crescer mais em casas maiores, em carros maiores, não. E não é porque eles não têm objetivo. Não, o objetivo dele é ser feliz. Simples desse jeito. Então, eles vivem a vida muito intensamente. Então, eu conversei com várias pessoas na praia, com vários nativos, e foi muito interessante essa lição de vida que eu aprendi. Uau! Dimas, meu amigo, fantástica essa nossa prosa aqui. Realmente está sendo uma prosa muito legal. Mas, Dimas, eu vou dizer para você o seguinte, meu amigo, nós estamos finalizando aqui esse nosso bate-papo. É uma prosa curta, mas que vale a pena. Que vale a pena aqui, Dimas. Eu que agradeço, Betala, pela oportunidade. E aí, as pessoas que quiserem seguir o canal Mais 50, a gente só colocar Mais 50 lá no YouTube e vocês vão edificar todas essas histórias aí. E é isso mesmo, as pessoas falam, Dimas é gozado porque você não fala com a boca, você fala com o coração. Porque eu falo aquilo que eu vivo, Betalha. Logo no começo do canal do YouTube, eu falei com meu filho, que identidade eu vou ter que ter na frente das câmeras? Filho, ele fala assim, pai, você tem que ser você mesmo. Então, esse é o Dimas que vocês viram, falando errado, eu não sei, esse é o meu jeito de falar, eu não vou mudar, eu não vou ficar medindo as minhas palavras só para agradar as pessoas que estão do teu lado. Porque a pessoa fala, você fala muito rápido, cara, eu não consigo falar devagar, é o meu jeito de falar. Então, é isso, cara, essa é a minha autenticidade, eu acho que está dando certo o canal devido a isso. Outro dia eu tive uma experiência desse tipo, uma pessoa de marketing me procurou para tentar incentivar o canal, ela falou, olha, você tem um problema, você tem um sotaque um pouco pesado, tal. Eu falei, desculpa, eu sou o Paulo Bertaglia, esse é o meu sotaque, é o sotaque do interior, eu moro em Itatiba, eu não vou mudar simplesmente para agradar as pessoas, quem gosta de mim vai ser dessa forma, assim como você colocou. Dimas, meu amigo, um abraço virtual enorme para você, gratidão muito grande pela sua presença aqui, ao infinito e além, e ao que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Com certeza. Estamos juntos, meu amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.